Olá, eu sou o Rafael Leal e você está no meu podcast. Aqui a gente fala de Jesus, da Palavra de Deus e sobre as coisas do Reino. Seja bem-vindo a mais um episódio. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast. Esse espaço aqui onde a gente compartilha a Palavra de Deus, fala de Jesus. E sobre as coisas do Reino, seja bem-vindo. E como de praxe, eu sempre peço isso para você. Pega o link desse episódio, compartilha com todo mundo. Manda para algum amigo, manda no grupo da igreja, manda no grupo dos jovens. E só manda assim, gente, ouve esse podcast, ouve esse episódio, porque eu tenho certeza que você será abençoado. Amém? Então conto com você para que essa mensagem chegue cada vez mais longe. Amém? Então vamos lá. Sem muitas delongas, sem muita demora. O tema que a gente vai conversar hoje é esse tema aí que você já deve ter lido. Um duro discurso. A gente vai falar sobre esse assunto com base no texto de João, capítulo 6. Um dos textos, na minha opinião, mais poderosos, cheios de revelações. Quando Jesus está ali falando sobre vários assuntos. A gente vai já falar sobre esse texto, mas antes eu quero ler aqui um versículo 47, João 6, 47. A palavra de Deus diz assim, Em verdade, em verdade, lhes digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram do maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí o versículo 53. Em verdade, em verdade, lhes digo que se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Gente, esse provavelmente seja um dos discursos de Jesus mais complexos. Ele começa a falar aqui no capítulo 6, no versículo 47, usando essa linguagem figurada, usando o pão, representando a carne dele, e usando o sangue, que ele vai falar logo mais e explicar na frente sobre o que de fato ele estava falando. Mas eu quero voltar com você nos capítulos anteriores, para a gente entender como a mente de Jesus é brilhante, irmãos. A mente de Jesus é intencional. Olha como que a gente chegou aqui nessa linguagem sobre pão, sobre carne. Você vai ver como que Jesus constrói a ideia de todo esse discurso que ele está dando no capítulo 6. Isso começa nos primeiros capítulos do livro de João. Você vê que os primeiros capítulos de João, ali, logo no capítulo 3, Jesus chama a atenção de Nicodemus, usando uma linguagem sobre aquele que, para entrar no reino de Deus, precisava dar a sede de novo. Ele usa uma linguagem figurada, Nicodemus não entende nada. Jesus chama a atenção de Nicodemus. Logo depois, Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, onde ele conversa com ela, usa mais uma vez uma linguagem sobre água, sobre poço, atrai a atenção dela e essa mulher vira uma missionária em Samaria, onde ela vai falar de Jesus e as multidões vêm para saber quem é Jesus. Aí, no capítulo 5, nós temos a cura de um paralítico lá no tanque de Betesda. E logo depois, no capítulo 6, nós já entramos no contexto do que nós vamos conversar hoje. Perceba que Jesus usa uma linguagem de pão, uma linguagem figurada sobre pão, lá no capítulo 6, no versículo 47, que é o que nós lemos. Mas olha como que ele atrai essas multidões para ouvir esse discurso. Está no capítulo 6, quando ele chama ali o discípulo Natanael, pedindo para que Felipe e Natanael, para que eles pudessem providenciar pães, para que pudessem alimentar aquele povo. E aí é quando o André, ele diz para Jesus, Jesus, olha, nós não temos pães aqui, mas tem um menino ali que tem cinco pães e dois peixes. E aí acontece aquela história que todos nós já sabemos, Jesus multiplica cinco pães e dois peixes para uma multidão de aproximadamente quatro mil pessoas. E isso já é o suficiente para atrair a atenção daquelas pessoas. Aí lá no versículo 22, o texto vai dizer que a multidão ficou enfurecida, enlouquecida, procurando Jesus, até que eles encontraram. E aí olha o que Jesus diz para essa multidão. Versículo 22. Em verdade, eles digo que vocês estão procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus está dizendo que essa multidão procurou ele não por aquilo que ele era, mas por aquilo que ele estava oferecendo. E o assunto que eu quero falar nesse podcast é exatamente sobre isso. Qual é a verdadeira motivação? Qual que é a motivação de nós procurarmos Jesus? O duro discurso, ele vai se caracterizar a partir de agora, quando Jesus percebe a real motivação daquela multidão. E aqui ele começa a pregar uma mensagem extremamente confrontadora, uma mensagem extremamente dura, um discurso que vai gerar, de uma certa forma, uma peneira, um filtro de quem de fato quer seguir Jesus, de quem não está disposto a seguir Jesus. Mas é interessante traçar esse paralelo do discurso duro de Jesus, do capítulo 6 de João, com a atualidade. Nós vivemos tempos, nós vivemos a era dos discursos bonitos. Nós entramos nas redes sociais e nós temos aí frases bonitas, reflexões profundas, textos maravilhosos, só que nós vemos pouca vida, nós vemos muito discurso, mas nós vemos pouca transformação de vida. E é interessante olhar para o tempo de hoje em que as pessoas até mudam a essência do Evangelho para atrair as pessoas. As pessoas até criam uma espécie de discurso distorcido sobre o que de fato é o Evangelho para chamar a atenção das pessoas. Mas não é o que Jesus está fazendo. Jesus está sendo intencional. Ele está provocando curiosidade, Ele está gerando uma sede e uma fome nas pessoas para que elas possam ouvir um discurso duro, um discurso real, um discurso sem nenhum tipo de remendo da verdade bíblica, da verdade de Deus sobre o que de fato é o Evangelho. E aí nós vemos hoje uma geração, uma geração por muitas vezes frágil, que não suporta um discurso duro, um discurso real sobre assuntos variados, como por exemplo, pecado. Hoje falar de pecado para algumas pessoas virou preconceito. Se você fala o que a Bíblia diz sobre pecado, algumas pessoas se sentem ofendidas, algumas pessoas se sentem excluídas, diminuídas, quando na verdade se sentem assim porque não suportam a verdade que a Bíblia diz que é sobre aquilo que as pessoas não querem aceitar. E aí é nesse momento que há uma tentativa de distorcer o significado de algumas coisas, como pecado, como por exemplo sobre a sexualidade, sobre vários assuntos. Nós vemos aí uma verdadeira revolução ideológica das pessoas tentando adaptar o que a Bíblia diz para uma realidade que elas querem viver, realidade essa que a Bíblia desaprova, realidade essa que Jesus não aceita, realidade essa que foge completamente do que a Bíblia diz que de fato é. E por que isso acontece, gente? Por que isso acontece? Porque nós estamos diante de uma geração que não quer viver conforme a palavra de Deus diz que nós temos que viver. É uma geração que quer adaptar, adaptar a sua maneira de viver com aquilo que a Bíblia diz. E é exatamente isso que Jesus está trazendo nesse discurso. Ele está trazendo uma ideia real, verdadeira, genuína do que de fato é o Evangelho que ele está estabelecendo. Quando ele vai usar essa linguagem sobre pão, sobre carne, sobre sangue, ele está expressando nada mais do que a sua missão. Ele, o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio na Terra para se entregar pela humanidade. Agora, eu quero destacar com vocês aqui, quero trazer três características desse discurso de Jesus. Discurso esse que lá no versículo 61, algumas pessoas classificaram esse discurso como um discurso duro. E por causa desse discurso, muitas pessoas, muitos discípulos, decidiram não caminhar mais com Jesus. Então, vamos lá? A primeira coisa, a primeira característica desse discurso, Jesus está separando a multidão dos verdadeiros discípulos. Porque, gente, é isso que o verdadeiro Evangelho faz. O verdadeiro Evangelho, ele gera uma percepção e ele traz um convite para aqueles que querem, de fato, aceitar a caminhada com Jesus. E a caminhada com Jesus, ela implica em algumas renúncias. A caminhada com Jesus para ser um verdadeiro discípulo, eu preciso aceitar a vida que Jesus tem para mim. Não é a vida que eu quero impor sobre Jesus. Porque a verdade é que a vida que eu imponho sobre Jesus, ela não vai me dar os frutos que só Jesus pode dar para mim. A vida que eu quero estabelecer, baseada na minha vontade, na minha percepção, no meu conhecimento, ela só pode gerar para mim prisão. Ela só pode gerar para mim morte. Ela só pode gerar para mim perdição. Por quê? Porque em mim mesmo eu não posso gerar vida. É o que Jesus está dizendo. Ele vai dizer isso lá nos versículos 47 em diante. Sem mim vocês não podem fazer nada. A vida que vocês precisam está em mim. Então, quando Jesus faz esse convite, olha o que ele diz no versículo 26. Em verdade, eles digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Jesus está falando de motivação. E nós precisamos todos os dias, gente, analisar, avaliar quais são as nossas verdadeiras motivações. Por que nós fazemos o que fazemos? Fazemos porque amamos Jesus ou fazemos porque queremos saciar a nossa vontade, o nosso ego? Olha o que ele diz logo em seguida. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece. Ele está dizendo que o que permanece é quando eu estou em Cristo. Não é o que eu faço que vai permanecer, gente. Entenda isso. O que eu faço é só uma consequência de quem eu me tornei em Cristo. E é o que ele está dizendo. Não me sigam pelos sinais. Ou melhor, vocês não estão me seguindo só porque viram sinais. mas porque vocês comeram pães, saciaram uma necessidade física. E o que Jesus está propondo é que haja um preenchimento no Espírito. O que Jesus propõe aqui é que o homem seja saciado na sua vida espiritual, no seu Espírito. É que esse preenchimento só pode ser dado por ele. Aí ele vai dizer assim, trabalhe não pela comida que se estraga, mas pela que permanece. Ou seja, existem dois tipos de comida. Uma que se perderá e a outra que será aproveitada. A que se perderá é aquela que é gerada pelas minhas próprias mãos. É a comida que é gerada pela minha própria vontade. Quando eu me alimento da minha própria vontade, isso vai se estragar. Isso não tem validade. Mas quando eu me alimento da comida que ele tem para mim, então aí eu estarei saciado. Saciado de Jesus. É o que ele vai dizer lá na frente. O verdadeiro alimento é Cristo. O alimento que sacia o homem é Jesus. É estar alimentado dele. Mas aí entra um segundo entendimento. É que a verdadeira obra de Deus não começa fazendo. Não começa pelo que eu faço. Mas ela está baseada naquilo que eu me torno. Nós falamos sobre isso no episódio passado quando nós falamos de propósito. E eu quero bater nessa tecla de novo porque é o que Jesus está dizendo, gente. olha o que ele está dizendo. Ele diz para as pessoas assim, olha, a comida que se estraga ela não vai preencher vocês. Mas trabalhem pela comida que permanece a qual Deus dará para vocês pelo filho do homem que é Jesus Cristo. A comida que sacia o homem só pode ser dada pelo próprio Jesus. e aí as pessoas ficam instigadas e perguntam o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus responde as obras de Deus a obra de Deus é esta que vocês creiam naquele que enviou. Gente, isso é desde a época de Jesus essa necessidade do homem de estar o tempo inteiro ocupado fazendo algo e chamando isso de obra de Deus. Você consegue perceber? As pessoas vivem fazendo, tentando mostrar obras, tentando apresentar frutos, quando na verdade a obra de Deus segundo o que Jesus está nos ensinando é crer naquele que Deus enviou. Quando eu creio na pessoa de Jesus eu já estou fazendo a obra de Deus. Logo, isso nos ensina que a obra de Deus não consiste em primeiro lugar naquilo que eu faço é onde está afirmada a minha fé e a minha fé ela está baseada em algo que eu creio e eu creio que Jesus é o Filho de Deus que ele veio para me libertar que ele veio para trazer vida que ele veio para perdoar os meus pecados ele veio para me salvar. Entende? Só que aí às vezes as pessoas ficam tentando buscar apresentar uma obra baseada naquilo que ela faz quando na verdade em primeiro lugar o chamado inicial é para eu crer que Jesus é o Filho de Deus e quando eu creio que Jesus é o Filho de Deus eu estou vivendo a obra de Deus. E em terceiro lugar a terceira característica do convite de Jesus é que é um convite para uma vida de renúncias é um convite para uma vida de renúncias e não viver segundo as próprias vontades. Olha o que as pessoas disseram para ele lá no versículo 60 muitos dos seus discípulos tendo ouvido tais palavras disseram duro a esse discurso quem pode suportá-lo mas Jesus sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado disse-lhes isto escandaliza vocês? O que acontecerá então se vire o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? o Espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita as palavras que eu lhe tenho falado são Espírito e são vida mas há descrentes entre vocês gente olha que coisa forte os próprios discípulos estavam achando o discurso de Jesus duro sabe por quê? porque caminhar com Jesus não é um mar de rosas caminhar com Jesus é uma vida de renúncias é uma vida onde eu preciso todos os dias matar o meu eu para que o verdadeiro eu de Cristo em mim possa ser vivificado o nosso eu quando ele é alimentado pelo ego ele não consegue nos sustentar mas quando a nossa essência ela é alimentada pelo Espírito de Deus aquele que vivifica então nós conseguimos suportar a caminhada com Jesus e aí o duro discurso ele já não é motivo para eu sair da presença de Deus o duro discurso de Jesus ele é motivo para eu permanecer porque assim como Pedro reconheceu lá na frente quando Jesus perguntou será que algum dentro de vocês querem se retirar querem parar de me seguir então Pedro responde Senhor para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna sabe o que é isso? é quando o coração de um discípulo entendeu que ainda que as palavras sejam duras são essas palavras que são suficientes para alimentar o meu coração são essas palavras que são suficientes para que eu permaneça de pé vivo caminhando no propósito seguindo a Jesus honrando o nome dele e vivendo o propósito que é crer que ele é o filho de Deus e assim cumprindo a obra de Deus através da minha vida amém? espero que você tenha sido abençoado e que você não fuja de viver uma vida segundo o discurso de Jesus por mais duro que ele seja é para te alinhar por mais duro que o discurso de Jesus chegue nos teus ouvidos é para te convencer que só ele é suficiente para você se agarrar para você crer e para você entender que ele é o filho de Deus aquele que morreu que se entregou para nos dar a vida eterna espero que esse episódio tenha te abençoado pegue o link compartilhe com os teus amigos e a gente se vê no próximo episódio e aí